Bom, então, Dona Maria, eu queria dizer uma coisa pra você. Pode falar. Nossa, você é tão linda, desnubrante. Deixa eu deitar com você hoje? Não, você vai dormir com o meu filho, é porque nada não. Mas então, né, criança, tá tarde, deixa eu olhar a hora aqui. Não, Dona Maria, não... Ó, deixa eu falar. Ó, já é meia-noite. Dona Maria, meia-noite, a noite é uma criança, e eu gostaria de fazer com você. Você também é uma criança, pode vir. É o que, menina, que você falou? Nada, Dona Maria. É o que que você falou? Nada, Dona Maria. Você quer apanhar? Não, Dona Maria, relaxa, pô, pera a cama. Então vem, pode dormir. Filho, vem, filho, dormir, traz o cabuloso. Ô, Dona Maria, a gente pode pelo menos ganhar um beijo de boa noite? Claro, deita aqui, filho, na sua cama. Dá aqui na boca aqui, vem cá. Tá louco, menino? Nham, 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 vem cá. Não. Nossa, foi a Dona Maria. Desenubrante. Eu durmo assim, tá? Eu gosto do travesseiro no meu pé. Tem problema não, né, Dona Maria? Não, ué. Beijo, filho. Se mais contato, tô muito estranho. Pronto. Muito obrigado. Tchau, você também. Tá louco, menino? Não, calma aí, Dona Maria. Ai, vai, vai. Não, dar a sua bunda. Ai, Dona Maria, para com isso. Pronto, boa noite. Eu só quero dormir com a senhora. E boa noite, cabuloso. Boa noite, meu anjo. Vou sonhar com você. Menino. Ai, ai, ai. Oxi. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Ih, mano, você é malgadão. Não, pô, sua mãe é maravilhosa, mano. Não dá, doido. Você é cego, mano? Cego não. Cego se eu não olhar essa beleza dela, cara. Não, mano. Você tá ficando cego. Não, cara. Você tá ficando cego. Mano, sua mãe é perfeita, cara. Se eu pudesse, fazia três igual de você com ela. Ai, acho que eles já estão dormindo. Vou poder chamar... Fiquetinho, quietinho. Sua mãe tá falando alguma coisa. Ai, acho que eles já... Ai, eles já dormiram. Então, eu vou chamar o Dereck pra vir aqui. Alô? Eita, mano. Ela tá ligando pra alguém. Ela tá ligando pra alguém. Alô? Vem cá, vem cá. Alô? Oi, Dereck. Será que você podia vir aqui hoje? É que eu tô me sentindo muito sozinha. Ou você tá ocupado? Ah, eu posso ir. Tô não. Tô ocupado, não. Ah, então vem aqui em casa. Quem que é Dereck? As crianças estão dormindo. Quem que é Dereck? Quem que é Dereck? Tá bom. Tô indo aí. Tô te esperando. Deitadinha no coxão. Mano, sua mãe tá falando umas coisas cabulosas aqui, doido. Tá bom. Tô indo. Pode vir. Tô esperando. Mano, quem que é Dereck, mano? Tá. Ah, eu vou deitar aqui. Oi, vocês estão levantando. Ah, é. Meu filho. Oxe, mas o cabuloso tava desse lado, agora ele tá desse? Ah, mas as crianças estão dormindo. Ih, o Dereck chegou. Calma, calma. Deixa eu me arrumar, deixa eu me arrumar. Ai, deixa eu ver. Ai. Oi, Dereck. Tudo bem? Isso, isso é você mesmo. Ai, meu Deus. Ah, oi, Dereck. Levanta, levanta, Gabriel. Oi, tudo bem? Prazer, Dereck. Quem que é esse bandido, cara? Prazer. Pode entrar, Dereck. Pode entrar. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Nossa, mas você tá cheiroso. Ah, obrigado. Uh, ele não é aquele cara do meme lá? Tá gostoso. Nossa, você tá muito cheiroso, hein? Ah, você tá bem. Por que eles tão tão pertinho assim do outro? Nossa, você tá muito cheiroso, hein? Ah, o nosso cumprimento. Esqueceu? O que que é isso, cara? Entendi. Mano, o que ele tá fazendo com a minha esposa? O que ele tá fazendo com a minha mulher? Ele tá ficando doido? Sua mulher é minha mãe. É? Nossa, mãe. Nossa, mas você tá muito bonito, hein? Ah, obrigado. Ah, vamos lá pro meu quarto, vem. O que? Eles vão pro quarto? Mano, eu vou dar três tapas na cara dele. Bora lá, devagarzinho. Vamos, mano, vamos ir. Vamos ver esse negócio aqui que tá acontecendo aqui. Ah, mas então, Dereck, você não quer tomar um banho comigo, não? Ah, vambora. Ah, vamos tomar um banho, Dereck. Desde quando esse maluco chama Dereck tomar banho, o maluco morre fedor, ele chegou aqui. Ai, Dereck, eu acho que tá com algum problema no meu chuveiro, ele não quer... Não tô conseguindo entrar na banheira, tô fechada. Ah, então vamos deitar mesmo. Ai, meu Deus. Oxi, o que vocês estão fazendo aqui? Então, o que você tá fazendo com esse cara aqui, mano? O que você tá fazendo com esse cara aqui? Quem é ele? Filho, o que você tá fazendo aqui, filho? O que é esse cara aí que eu vou dar uma porradão nele, hein? Oxi, dona Maria, o que você tá usando aí? Eu tô ajeitando a cama dela, ó. Eu tô ajeitando a cama dela, ó. Não tem nada não, eu tô ajeitando a cama. Não, mas... Oxi, o que vocês estão fazendo aqui? Eu só vim falar com Dereck. Não, a gente tava deitado, escutou uma voz de um cara, aí pensou que era um bandido aqui, e a gente ia descer a porrada nele. Ah, vocês iam descer a porrada. É, não. Olha esses bracinhos de vocês dois, vocês iam batar quem? E ele aqui, ó, esse cara seco aqui, ó. Não, mas esse aqui é o garanhão que eu falei pra você. Ele não é o Keanu Reeves? Não, ele é o Dereck. Oxi. Ó, ele me deu... Sai daqui, filho, sai daqui, oxi. Ó, sentou no pé da minha cama ainda. Louco esse menino. Não, mas tá certo ele mesmo, então vamos espionar... Não, vamos espionar não, quer dizer, a gente vai cuidar de você agora, Dona Maria. Não, não precisa, ele é meu futuro namorado. Não, o que que você tá ficando louca? Eu sou seu futuro namorado. Meu filho, você tem o quê? Doze, dez anos? Não interessa pra senhora, eu sou o seu marido. Padre, você pode te dar um soco. Nunca que eu sou meu marido. Eu sou o homem da sua vida, você tem que me aceitar. Você não é não, ele é o Dereck. Ah, entendi. É o Dereck. Mas isso não vai ficar assim não, vamos dormir lá, vamos, Gabriel. É, pode ir, porque isso não é hora de crianças, tá acordada não, viu? Não, vem, vem, Dereck, vai. Não, vai lá, volta, pode voltar pra cama, Dona Maria. Vai pra baixo. Vem, Dereck, vem. Ô, 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 Gabriel, Gabriel, Gabriel. Mas então, né, Dereck, sobe aqui em mim. Eu tenho uma coisa que eles não vão fazer nunca mais nada aqui, não. Olha esse daqui na minha mão. O que é isso aí, mano? Você tá com o rojão na mão? Eu tô com uma birimbinha aqui. E eles vão ver se vão sair correndo ou o Dereck vai sair correndo depois dessa aqui. Nunca mais o que ele vai fazer. Tá bom, ele não vai fazer isso, vai. Vai ver, você vai ver. Vai, olha lá, olha lá. Meu Deus, Dereck, o que é isso? Ele tá pronto. Dereck, tá tudo bem, Dereck? O Dereck vai fugir. Nunca mais ele vai voltar aqui. O Dereck, por favor. Ai, muito bom, Gabriel. Ainda bem que eu pensei nisso. Dereck, volta, Dereck. Ai, caramba, muito bom, cara. Vamos ver que a gente tá dormindo aqui. É assim que sua mãe tá voltando, sua mãe tá voltando. Vem, 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 vem. Vem que nós não funcionamos. Ela agrediu. Não, fica quietinho aí, Gabriel. Fica quietinho. Caboloso, deita também, caboloso. Na cama, deita. Não tô acreditando nisso. O Dereck foi embora. Que besta, né? Ô, peraí. Ô, dona Maria, eu escutei você chorando aqui. Dona Maria, o que aconteceu? Vai embora da minha casa. Por quê? Eu sei que foi vocês dois que fizeram aquilo, armaram aquilo pra ele ir embora. Não, nunca, dona Maria. A gente não faria isso. Fique vocês sabendo que ele vai vir aqui mais vezes, tá bom? Porque eu vou mandar mensagem pra ele. Tchau. Dona Maria, não, volta aqui, amor da minha vida. Não faz isso, não. E não entra aqui no meu quarto. Ai, fechou a porta ela dessa vez. E agora? Já compra mais bilimpinha, então, se ele vai vir mais vezes. Se ele vai vir mais... Vamos pegar mais bilimpinha. Vamos tacar agora bem no canequinho dele. Ah, mas ele não vai aguentar, não, pô. Ele não tá ficando, é, doido. Então, mano, ó. Vamos dormir, que amanhã é cedinho. A gente vê o que a gente faz, beleza? Beleza, então. Vambora, bora, bora deitar, bora deitar. Vou deitar aqui. Tá, vou dormir aqui. Colocar o colchão aqui no... O travesseiro no meu pé. Porque é assim que é confortável, tá ligado? Você é doido. Alguns momentos depois... Eita, vou aproveitar que o Gabriel tá deitado, dormindo ali. Eu vou ir lá na cama da mãe dele, lá. Vamos ver se ela abriu a porta lá, mano. Espero que a porta não esteja trancada ainda. Porque se estiver, lascou, mano. Vamos ver se ela tá dormindo. Eita, ela ainda tá dormindo. Ah, mano, eu não consigo resistir, cara. Vou ter que dormir com ela também. Ah, mas antes eu vou fazer um xixizinho aqui. Tô mal apertado. Ai. Fazer um xixizinho. Ah, lavar a mão também, né? Porque a gente tem que ser limpinho, né? Pra lavar a minha mão. Vou deitar com ela, mano. Opa, sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Aqui, vou usar a bunda dela de travesseiro. No dia seguinte... A gente tenta chorar. O que você tá fazendo aqui, menino? Ai, ai, meu Deus. Não, é porque a senhora tava chorando de noite. Eu vim aqui já pra, sabe? Não, mas como que você abriu a minha porta? Como? Ah, ela tava destrancada. A senhora destrancou. Eu vou ligar pra sua mãe e vim te buscar. Não, 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 pô. Filho! Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Que barulho é esse aqui? Nada, nada, nada. Seu filho tava deitado comigo. O meu filho? O... O teu pai. O teu... O teu amigo tava deitado lá comigo. Você acredita? Não, peraí, mano. Calma, calma. Calma, filho. Eu só tava fazendo um cafunézinho na sua mãe enquanto ela tava dormindo, porque ela tava chorando muito. Tava com a cabeça na minha bunda. Ela tava chorando. Não, mano. Eu vou te matar, mano. Você tá trolando. Não, mano. Não faz isso não. Toca aqui, mano. Se você é meu parceiro, cara. Cadê? Cadê? Eu vou ligar pra mãe dele. Peraí. Não, Dona Maria. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. O quê? É, infelizmente... Ah, oi! Oxi. Oi, cabuloso, meu filho. Fala. É que eu não sabia como contar pra senhora. Minha mãe foi viajar e eu não tenho onde dormir, porque ela levou a chave da casa. Ai, que bobão. Ai, que bobão. Filho, para de ficar de zoar no ele, garoto. É sério, Dona Maria. Não tem onde ir, cara. Se você me expulsar, eu vou dormir na rua. Expulsa ele, mãe. Eu vou expulsar mesmo. Não, Dona Maria, pelo amor de Deus, cara. Ninguém vai me tirar daqui, né? Eu vou ficar deitada aqui pra sempre. Meu Deus. Meu Deus. Faz isso comigo não, sério, Dona Maria. Não, eu vou deixar você aqui, tá? Por favor, Dona Maria. Só que eu vou deixar você dormindo lá no meu quarto e eu vou ir dormir com o meu filho. Eu vou trancar você lá toda noite. Toda noite? Toda noite. É por quanto tempo que sua mãe foi viajar? Uma semana. Ah, então é pouquinho. Qualquer coisa, meu filho te empresta algumas roupas dele. Ah, tá bom então, tá bom. Ah, não, não. Você tá trolando. Filho, para sim, Oxi. Eu vou pegar uma roupa dele agora. Pera aí, vou trocar de roupa aqui. É, filho. Bora lá trocar de roupa também que eu vou trocar minha roupa. Vem cá, Gabriel. Trocar de roupa comigo, vem. Não, vou trocar aqui, mano. É aproveitar que essa semana não vai ter aula. Né? E aí, gente? Beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E só os mitos vão escrever aí nos comentários aí, ó. Todo mundo aí incentivando o pessoal a ativar o sininho. Escreve aí, ó. Ativa o sininho. Todo mundo aí escrevendo. Ativa o sininho. Quero ver só os mitos. As lendas do piolho amarelo. E muito obrigado, mano. Compartilha o vídeo com os amiguinhos. Valeu. Falou. E fui. Meta um casão de like, hein. Tchau, 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 tchau.